45 anos depois, o movimento estudantil volta a Ibiúna para lutar por política, por verdade e por justiça. 45 anos depois, para lembrar a memória desses mais de 700 estudantes que foram presos aqui em Ibiúna. Alexandre Cherno, você, presidente da UEE, está aqui hoje nessa solenidade. O que é que significa para o movimento estudantil e para a UEE essa data? Primeiro, eu acho que essa data do congresso, ela mostra, ela tenta mostrar a identidade do movimento estudantil que foi muito construída a duras penas por essa geração de 68. Então, nesse congresso, a gente reafirma o orgulho da nossa geração pela geração de 68, a geração que nos imprimiu a identidade da compatividade, da coragem, do enfrentamento a qualquer tipo de injustiça que exista na sociedade. E também foi a geração que preparou as condições para que o movimento estudantil chegasse ao patamar que ele está hoje. Então, o movimento estudantil hoje, a democracia dotada de bandeiras próprias, é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. E esse congresso é um marco da luta do movimento estudantil brasileiro, não só nas nossas pautas atuais, em torno dos 10% do PIB para a educação, em torno de mais políticas de acesso à universidade pública no estado de São Paulo, mas também pela memória, porque reafirmando a memória, a gente carimba o nosso passaporte para o futuro. Alexandre, você falou aí em memória, e o movimento estudantil, junto com a UNE, tem uma Comissão da Verdade que está aí tentando buscar essa memória. A Comissão da Verdade entregou o seu primeiro relatório, o relatório lá sobre a busca por informações do sumiço do andestino, do desaparecimento do andestino. Você está acompanhando-se de perto, né? O que é que significa para vocês ter essa Comissão da Verdade, ajudando a Comissão Nacional da Verdade a desvendar essa história? Primeiro que eu concordo muito com essa nossa política de formar várias Comissões da Verdade. Então, a Comissão da Verdade da UE, ela surge no intuito de apurar os crimes cometidos contra estudantes no território do estado de São Paulo, no período que compreende de 64 a 85, mas ela também, ela serve justamente para isso que você falou, ajudar a Comissão Nacional da Verdade, porque essas Comissões da Verdade são importantes para a gente apurar, mas o resultado dela, que a gente imagina, é chegar o ano que vem, em 2014, quando for entregar o relatório da Comissão Nacional da Verdade, a gente poder reafirmar para o Brasil de que a lei da anistia não foi um acordo, porque não existe acordo quando não existe igualdade entre as partes, e também da gente reafirmar a nossa organização para os atos que marcam os 50 anos da ditadura no Brasil, que foi o evento mais vergonhoso da nossa história. Então a juventude tem que estar mobilizada e exigir que as Forças Armadas peçam desculpas ao Brasil por esse período tenebroso para a juventude e para o povo brasileiro. Esse foi Alessandro Scherno, presidente da UE, Joane Mota, de Ipiúna, para a TV Vermelho.